Oi gente, tudo bem? Olha aqui o jacaré Eu acho que essa aqui é a fêmea Mas ela tá assim, ó Bem pra fora hoje E o outro tá ali do outro lado Mas olha como tá pertinho Ó, vou tirar o zoom Ó, tô dentro do carro aqui Não tem perigo, gente Ela não vai entrar Mas olha que linda Vou puxar o zoom máximo nela Dá uma chuvinha Ela não é tão grande, né filho? Uma galinha Uma galinha do mato Tentando atravessar a rua Mas não sabe, né? Se vive, melhor ficar aí Porque aqui eu acho que ela pega, hein? Olha que linda Vamos ali, filho, pra ver se eu consigo ver o outro Vou abaixar a luz Tchau Tchau Cadê o outro? Atravessando a rua Fica correndo Cadê o outro? Olha que linda ela ficou lá atrás, olha Cadê o outro? Eu vi uma cabecinha em algum lugar Cadê ele? Acho que ele entrou na água Ah não, ele tá ali, filho Tá ali atrás, ó O outro tá ali, ó Dá uma ré Aqui tem uns passarinhos na linha Ah, tá bom Aqui não dá pra ver ele direito Aqui é o maior Ele tá indo pra lá, filho Dá uma ré de novo Uma ré Estamos em segurança, gente Dentro do carro, tá? Vai mais um pouquinho pra trás Ele já filmou os dois juntos Meu filho já filmou os dois juntos Mais um pouquinho Aqui os dois juntos, ó Tá os dois juntos Ela tá indo pra lá Ela brigou com ele Ele vai atrás dela Eita Ele tá indo atrás dela Vai brigar com ela Mulher, volta aqui Eita, lá, lá É, mulher, mulher, volta aqui Ele tá bravo hoje Nossa, tô tremendo, hein É o zoom, né? Vou tentar tirar um pouco O zoom é cruel, né, filho? Cadê ela? Porque ela deu fuga Ela foi pra lá Olha que lindos Agora que eu vi Um tá aqui Ó, um tá nessa parte aqui E o outro tá pra lá Olha a cabecinha Aqui ele Porque eles tão brigados hoje Vamos, filho Que tá começando a chover Essa galinha tá rifando a vida hoje Ela quer entrar, né, filho? Lá na água Hoje nós vamos lá no No parque do Tupinequins Tupinequins E vamos ver se Tá aberto lá em cima Pra gente subir no forte Pra mostrar pra vocês Como que é E não sei Se a gente vai conseguir entrar Também tá tendo Uma feira do livro lá dentro E Eu vou mostrar pra vocês Gente, paramos aqui, ó Que é o cemitério Vocês gostam de cemitério Vocês gostam de cemitério também? Passa perto da porta Passa perto da porta Gente, eu gosto de visitar cemitério Não é que eu gosto de ver a tristeza, não Mas eu gosto de visitar cemitério Quando eu morava Não perdi inscritos Meu filho falou Não, mas quando eu morava lá Vou abrir aqui Quando eu morava em São Paulo Eu acho bonita as estátuas Mas aqui quase não tem estátuas Tá ré, filho Mas é até bonitinho aqui Não é feio não Aqui é o muro da entrada E aqui é o cemitério Como podem ver Bem calmo, né? Pronto, filho, pode ir Ele é pequenininho Não tá tendo nada Não tá tendo missa Nem velório Nem nada Já o cemitério O que, filho? O velório é aqui É É aqui Ainda bem que não tem Hoje nada, gente Não tem nada Que bom As pessoas estão bem em casa Ele tá chovendo Vamos ver Nossa, vou mudar o nome Do meu canal agora Ah, né? Que sinistro É, é meio sinistro mesmo É meio sinistro mesmo, filho E tem buraco, hein? E tem buracos aqui Ali são as gavetas Sei lá se chama gaveta Não sei o nome daqui Da gaveta, né? Mas eu não queria morar aqui Olha a visão Eu não queria morar aqui, não Nem pensar Eu não queria morar aqui, não Filho, vambora Não gostou dessa parte? Não gostei, não Ah, você gostou muito Não, mas aquela parte É mais bonita Onde tem as flores Onde tem as estátuas Ai, não é legal morar Aqui de frente pra cá, não, hein? Eu, hein? Tô fora Gente, chegamos aqui E ainda continua chovendo Mas tá lindo Né, filho? Amamos a chuva Os barquinhos Tem o pessoal pescando Ali E nós vamos entrar daqui agora Vamos tentar subir Não sei se tá podendo ter visitação Quando chove Mas vamos tentar, né? Vamos entrar Que eu tô vendo gente saindo Vão ter que deixar a gente entrar Vou colocar minha máscara, gente Tem que assinar um caderno Quando entra Daí deixa o nome da cidade Visitação, né? Diferente É, mudou a exposição Desde o dia 4 de fevereiro Ah, tá Nossa, faz tempo que a gente não vem aqui Olha, tem janelas Pintadas de azul Ah, que diferente aqui Nossa, tá tudo diferente E aqui se tá vazio Mais uma janela Com vista pro mar Gente, acho que eu nunca mostrei Pra vocês aqui, né? É tipo uma exposição, né? Que bonito Olha, filho, que lindo Ai, devia ter trazido As bonequinhas Pra tirar foto aqui Que graça É uma miniatura do Forte Ai, que gracinha Tem a escada Que é aquela ali, olha Aqui nas duas pontas Voltando Uma pecinha aqui, ó Ah, tem É em braile Olha que legal Ah, que legal Tem meu filho Coloquei pra Pra deficiente visual Conseguir trocar E entender, né? Que graça Nós temos umas bonequinhas Ali na janela Que fofo Ia ficar É, aqui Tinha que subir Essas coisas Nossa, tá diferente Tem um Um canhão E onde ficou as armaduras? A gente entrou pra algum outro lugar Que não era pra entrar? Aonde? Ah, é pra lá as armaduras, né? Que bonito Mais canhões Mais janela O Nicolas Ai, que bonito Ah, gente Tá totalmente diferente aqui Aqui tem Uma outra janela Aqui dá pra ver lá fora Aqui dá pra ver lá em cima Aqui tinha tipo Um laguinho Eles tiraram Eu devia ter feito Um vídeo antes Aqui tem algumas armas Eles ficam tudo assim Expostos no vidro mesmo Um cocara Olha que bonito Será que pode filmar? Não sei Olha aqui, filho Que bonito Ah, meu filho Gostou As constelação, né? Olha Acende Que lindo Aqui já tirei foto Com minhas bonecas Aqui na janela Será que eles tiraram as estafas? Ai, bichinhos fofos Eu queria todos Aqui o artesanato Aqui a vista maravilhosa Pro mar Quero morar aqui Pensa que lindo de manhã aqui, ó Abri a janela Ver os barquinhos Abaixei a luz Ai, que lindo Aqui tem mais coisinhas Expostas Será que eles tiraram as estátuas? Acho que as estátuas ficavam aqui Nossa, o filho tiraram as estátuas Acho que tirou Aqui tem uma TV Outra janela maravilhosa Nós já viemos algumas vezes aqui Eu, meu filho Meu marido É bonito, né? Cadê? Aqui, né? Que bonito Aqui que eu vi no site Eu tinha visto no site Que bonito Olha que lindo Os painéis são lindos Muito linda Sete cores Tucano Olha que lindo Olha sobre tela Que coisa mais linda As ondas Olha que bonito Aqui é pra pescar os peixes, olha Tem as varas E é pra pescar os peixinhos aqui E tem mais janelas E portinhas Vem, filho Moça Por favor Tinha umas estátuas aqui Foram tiradas Provisório? Não, elas não vão fazer parte da exposição Ah, é? É, essa exposição é outra Mas aí não volta mais Ah, sim Eu pensei que elas eram daqui Eternamente Ah, não Nenhuma exposição Eterna A exposição ficou 20 anos Ah, sim Porque sempre que a gente A gente mora aqui, né? Sempre que a gente vem Elas estavam aqui Ah, sim Entendi Ah, eu senti falta dela aqui Da moça grávida Foi feita uma curadoria, né? Veio indígenas aqui também Essa curadoria E viu que aquilo não representava ele Ah, sim Entendi Tchau, obrigada Vem, filho Gente, aqui é tudo do tempo Hã? Aqui tinha um lago Lembra, filho? Aqui tinha um laguinho Ah, a estrutura original da Do tempo da Do que, filho? Com óleo de baleia Aí ela fica atrás Desse vidro aqui Gente, é do tempo de 1900 e bolinha 1500 1500 Tem até esse aqui, ó Que é tipo um negócio Pra beber água E ele é daquela época também Tudo antigo Agora vamos subir essa escada Gente, esses degraus aqui São altos É do tempo do Dom Pedro Não, filho É do tempo do Dom Pedro É alto demais esse degraus Cada degraus tem quantos centímetros aqui? Aí tem esse corrimão Eu não vou colocar a mão no corrimão Ai, mas não dá pra subir Cuidado Escada Íngreme Aprendi a falar íngreme E não íngrebe O último degrau é pra matar um Se não tiver o joelho bom Não sobe Ah, filho, tá bonito, olha Ai, gente, que lindo Tá uma chuvinha Cansei de subir a escada E ele tá ali Meu filho subiu de boa Aqui, ele tem as pernas bem compridas Aqui dá pra ver praticamente o parque inteiro E estamos aqui em cima Ali É mirante, filho? Que chama esse? São mirantes? Hã? Que aqui os soldados, né? Os soldados ficavam aqui dentro Pra ver quando atracava lá no mar Um barco adversário Aí disparava aquele canhão lá É, se não fosse bem-vindo É, se não fosse bem-vindo Ele como saber se não é bem-vindo? Eles atiravam Quando chegava aqui, eles iam ver Vou entrar aqui dentro pra mostrar Ai, eu fico meio sufocada aqui dentro Eu tenho... Eu tenho agonia de lugar Fechado E meu filho quase não cabe aqui Vou mostrar os canhões Meu filho não cabe a ele, que ele é alto Depois eu vou mostrar Vou falar pra ele me filmar Pra mostrar como é Aqui um canhão Tinha mais um canhão aqui Eles tiraram Não sentar Pra pessoa não se estabacar lá embaixo, né? Que preferência Porque é alto Bem antigão Canhão E fica aqui no tempo, assim, olha Mas é doido, né? Pensar assim É louco pensar que desde aquela época Eles continuam aqui Permanecem aqui Aqui dá pra ver os... Aqui é pra assar pão Mentira, né, Pedro? Eu também não sei Não é pra assar pão não, gente Aqui dá pra ver os barquinhos Aqui ele é mais alto Vê que aquele é bem mais alto Eu acho que você consegue Firma eu, filho Segura aqui Eu vou mostrar lá dentro Segura Isso, tá chovendo Estamos olhando meu celular Vamos lá Nossa, ele é bem mais alto Ai, que bem mais estreito Ó Terra vista Tipo Quase não dá pra entrar Agora deixa eu entrar naquele outro Vem É isso Esse é melhor Não, gente Nesse eu acho que você vai bater a cabeça, filho Ah, vai Entra Nossa, me deu agonia naquele outro De ficar tipo Eu fiquei ofegante Não, não dá pra ver nada, né? Na altura que tá Vamos vigiar se vem algum barco, inimigo Atacar a Bertioga Melhor ela já tá aqui Melhor ela já tá aqui Mas você podia tomar uma bazucada na cabeça Ali tava mais seguro Agora entra naquele outro, filho Ai, gente Vou tirar um pouco a máscara aqui Porque não tem ninguém aqui em cima já O pessoal tá descendo Nossa, olha aqui É uma Tipo uma bússola Sei lá Eu nunca tinha visto Não é por nada Mas eu acho que colocaram Faz pouco tempo Não mexe Não tem informação Filho, não mexe Tá acabando com o patrimônio histórico Dá pra ver as estátuas lá embaixo Que a gente sempre tira a foto As estátuas lá As pessoinhas lá Aqui é bem gostoso Quando tá sol A fotografia fica linda Entra lá, filho Ah, é uma bússola É, leste pra cá Oeste Sul E molhamos tudo nos tênis Todo cagado Porque choveu Entra lá, filho Que eu quero ver você Você lasca lá dentro Entra ali Nossa, é horrível Não gostei Horrível, Nicolas Entra É mais estreito Olha aí Ah, não gostei não? Me sinto focada Aquele outro é do meu tamanho Então você fica com esse Eu fico com aquele E olha a vista, gente Que lindo Agora vamos lá pra baixo Que a gente não quer tomar uma flechada Né, filho? Corrente marítima? Ali, tá vendo o desenho que faz? As correntes Ah, sim Olha a fumaça que bonita Nossa, Nicolas Vai ser uma flecha mesmo Esse guarda-chuva aí Olha um barco vindo Vai lá ver, filho Você é amigo ou inimigo? Não, não é Não é nada Pega o canhão Prepara o canhão Parece o pica-pau Não parece o canhão do pica-pau? Eu sempre amei do pica-pau Quando eu vejo esse canhão O que? O que? Vem vindo um barco bem grandão Olha daqui, ó Eles já olhavam ali, ó Amigo, inimigo, não sei Vamos bombardear Mas eu gostava mais da exposição Com os índios Que estavam ali na estátua Eu não sei se eu já mostrei aqui no canal Eles Mas eu achava mais bonito Enfim, mudaram a exposição Falou que ficou mais de 10 anos, né? Olha aqui, gente Esse osso ficava aqui dentro É um osso de baleia, né, filho? Que o meu filho falou que é Ele é todo Todo esse pedação aqui também é Esse redondo? Vou descer aqui pra olhar Tem esse pedaço São fósseis E esse enorme Olha só o tamanho desse Só não sei porque está aqui na chuva Porque ele ficava aqui dentro Não ficava, filho Ele ficava por aqui No parque, né? Isso é interessante, né? Agora vamos embora E sair pela saída De preferência Que a gente sempre sai pela entrada Constelações O Nicolas sabe todos os nomes dela Eu ia fazer a maior propaganda de você Filho, vai lá pescar pra eu filmar Pega uma baralha pra você pescar Vamos ver o que você vai pescar Tem tainha, tem sororoca Camarão, sete barbas Barbas? Cação e robalo, flecha Valendo uns churros Que você mesmo que vai pagar Então se você pescar Você mesmo paga Vai, filho Aí, 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 aí Pega Puxa pra cima Pegou um camarão Ai, que gostoso Vamos comer, então Vai É, eu vou ter que editar Porque Aê, né? Tive que dar uma pausa O que é isso? Não está aparecendo, não Ah, não Está aparecendo sim Para de ser louca Põe lá, Vara Chega de brincar Vamos embora Vamos embora Vem, filho Tchau, obrigada Tchau, tchau Obrigada a vocês Vem, filho Ó, colocaram cadeirinhas aqui Tem uma pista de Fatinação Agora no gelo E eu não sei onde está A feira do livro Ah, a feira do livro está ali Vamos lá olhar, filho A feira do livro está ali na frente, ó Tem gente patinando Será que pode filmar? Acho que não dá para filmar Vamos lá ver Ó, aqui está tendo a feira do livro E livros a partir de 10 reais E aqui é a pista de patinação Vou tentar mostrar Está escorregando aqui, filho Meu filho me segurando Porque ele sabe que eu vou Não, mas pode vir aqui Porque eu quero filmar ali Pronto, vai lá Ai, que legal Peraí, vamos ver Vem ver, filho Aproveita e pega um resfriado já Olha lá Que legal Legal, né? Vou vir mais perto Vem, filho, mais perto Tem coragem, Nicolas? Olha que legal Olha que legal É, é bom para quem já anda de patins, né? Quem nunca andou É perigoso cair Achei legal, mas tem que ter uma noção pelo menos de patins Senão você se tabaca mesmo Aqui é a feira do livro Não, eu sempre andei de patins Não, eu sempre andei de patins Mas eu não me arrisco a andar nesse gelo, não E me quebrar inteira Vou olhar tudo Olha, da LOL, que legal São pôsteres Ai, cheiro de livro Meu Deus Meu filho falou, olha o cheiro Cheiro de livro Que delícia Eu ia na acessão infantil Olha que legal Ai, que fofo Nossa, tá meio empenado Não tem preço É a partir de 10, mas eu não sei quanto que é Ele deve estar com preço de baixo Ai, achei fofo Eu só quero Vê aí se algum tá com preço Gente, tem muito livro legal Eu já achei esse fofo Vou perguntar o valor dele Olha a Alice aqui Podia ter aquele que eu tô procurando, né Olha a Alice aqui, que linda Não é, né Pega esse da Alice pra eu ver Mas segura esse Ó, eu vou perguntar o valor desse Segura, filho, que eu não consigo Ah não, gente A Alice não tem gravuras, não dá Gravuras pra criança Por favor Nossa, que bonito Esse aqui é tipo, que brilha Não, achei fofo também, filho Que lindo, brilha Parece aquelas figurinhas antigas Meu filho tá falando que é fofo, 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 fofo É muito fofo, né Nossa, olha que linda E gente, a pista ali é gelada mesmo, de verdade Nossa, eu quero morar ali Ah, eu quero todos Olha a Alice Eu peguei dois Peguei o do coelhinho fofo Que eu vou contar pro meu filho dormir à noite E pega aí, filho Nós vamos voltar por ali, ó Dá pra sair por aqui, mas nós vamos voltar por lá E peguei contos de um minuto Isso aqui é pra contar em um minuto a criança não dormir Foi cada um 10 reais Será que vocês brinquedos são pra criança mesmo? Ah, se eu quiser ir Não posso nem girar ali, meu Deus Vamos lá Está meio ensopado aqui, porque choveu muito, né É gangorra pra cadeirante Cadê? Ah, que legal É gangorra pra cadeirante, tá escrito? É isso mesmo, ó Tem um... É mesmo? É verdade Ela tem um símbolo É interessante, né Aham Porque eles também precisam se divertir Olha que legal Tem cinto A gangorra... A criança senta aqui Interessante É, verdade O que é aquilo? É só pra sentar? Tá ficando olhando o mundo? Ou ele gira? Ele gira, né Que estranho E ali tem um espaço só pra deixar os doguinhos Ali é um espaço que eles criaram pra deixar os cachorrinhos E tem brinquedinhos pra eles É claro que se você abandonar seu cachorro ali Ele não vai querer ficar ali nunca, né Mas ele vai ser obrigado a ficar ali Enquanto a pessoa passeia pela cidade É melhor do que eles se acidentarem, né Estamos aqui, agora aqui embaixo E aqui, olha que interessante As bromélias vão crescendo ali em cima Aqui é como se fosse uma oca É impressionante Não chove dentro Vou até entrar Ah, aquela... Aquele... É, a canoa ficava aqui também, olha A canoa e aquela... Aquele osso da baleia Que é aquele... Como é o nome? É um fóssil, né? É os pés dos índios Ah, mas tiraram É, eles tiraram muita coisa daqui do parque A marca dos pés, que legal Tem até os nomes, né? Tem até os nomes, né? A gente não tira eles Nossa, eles estão tirando tudo Eu gostava mais de como era antigamente E aqui dentro não chove, gente Não chove, olha Tá sequinho o chão aqui E ali tudo molhado Ó, quando quiser filmar Fica aqui, filho, ó Não chove, é sério Tá pingando só aqui fora E já estamos indo embora Tchau, forte Tchau, barquinhos Agora nós vamos comer Comer qualquer tranqueira Que tiver por aí Vamos comer alguma coisa Caçar alguma coisa pra comer Porque comer é vida, né? O que, filho? Tá assim, gente Olha Bem calminho Toma cuidado do meu celular Não cai aqui embaixo Olha lá o Piratas do Caribe Que cara tá lindo agora O Pirata do Caribe mesmo Ele tá com uma espada É o Jack Sparrow Não, Johnny deve passar longe Olha que casa linda Verde com rosa foi tão bonita E vamos ver aqui Na praia Como está Tudo calmo Em paz E muita gente Nossa, tem bastante gente, hein? Meu povo Tá todo mundo de férias Piscina E o homem do gás É De frente pro mar É, a piscina De frente pro mar No prédio Que lindo Eu acho bem bonito aqui É, tem um pessoal Porque tá calor, sabe? Choveu Mas tá um tempo bem Tá abafado Realmente Tá abafado E a temporada, né? Oi, gente E agora já estamos Voltando pra casa Já comemos Tô aqui lendo meu livro Já comemos Já fui no mercado Já fiz um monte de coisa E depois eu mostro Esse livro inteirinho Porque ele é muito fofinho Né, filho? Sim E olha como tá As montanhas Que legal Parece neve Mas nunca seria Né, filho? Meu filho ama a neve E é ali que a gente sobe, gente A gente subiu aquele dia Olha como é alto Da pista Desse morro Meu marido trabalha ali Ali? Ali é o É, lá atrászão, né? De tudo Lá é Onde traz o lixo, né? E descarta E dali vai pra Cubatão, né? Ou não? Acho que é bom Eu acho que dali vai pra Cubatão E estamos chegando, gente Em casa O vidro tá suando Aqui O jacaré deve estar dormindo É, ele deve estar ali perto Porque o carro parou, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo a todos E tchau, tchau